E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje o negócio é o seguinte, vocês sabem que eu tô com visita aqui em casa, né? Meus amigos estão passando um tempo aqui, que é o nosso amigo Lucas Motovlog e o Gerson Albuquerque. E tem mais um pessoal junto comigo aqui também, que já eu mostro pra vocês. O dia de hoje tá começando hilário, por quê? Porque agora, olha o horário que é. São 5 e 4 da tarde. E tem um amigo meu aqui, o Eduardo, aquele que tá participando da série comigo junto com as meninas. E ele tá com a moto dele, a GSX. Não sei se vocês lembram também que ele tava me desafiando com essa GSX aí e tal. É essa moto aqui, ó. Essa daqui é uma GSX. E galera, olha isso daqui. Olha o escape da moto dele. Parece um escape de generais, velho. O cara ainda quer tirar um rosto com a Z1000, vai mesmo. Então é um escape muito escroto. Aqui também tá a Fazer do Thiago. Fazer 600. Papa Hornet. E aqui tá a nossa BMzona chave, vermelhona. Só que, o que eu quero falar pra vocês é que o seguinte, eu tô afim de trollar a moto do Eduardo. A moto do Eduardo tá com aquela ponteira ali que eu mostrei pra vocês. Viz aquela ponteira, mano, tem um barulho muito, muito feio, tá ligado? Abafa muito o som da moto dele. A moto dele tem tudo pra ter um ronco, assim, magnífico. Só que o escape dele é de generais, mano. Não é possível. Quem vendeu essa moto pra ele, colocou um escape de generais nesse negócio. Não tem como. Olha isso. Que porra! Que escape é esse, mano? Que escape é esse? Olha onde saiu esse escape, meu Deus. E o Eduardo, ele trabalha no hospital, tá ligado? Ele trabalha, ele entra seis horas. E ele tá aqui em casa, junto com o Thiago ali no fundo. Tá o Gerson também. O Lucas saiu com a minha moto falando nisso. Acho que não vai precisar ligar pro Lucas agora, porque a XJ parece que quebrou na mão dele. Só que o que eu vou fazer é o seguinte, vou chamar meus amigos ali pra me ajudar. E a gente vai tirar esse escape. O Eduardo, em coisa de 20 minutos, 30 minutos, vai tá indo embora. Porque ele tem que correr pro trampo dele, tá ligado? E na hora que ele ligar a moto, vai tá só o cano. Vai vendo, vai vendo, cachorro. Bom, vamos entrar ali pro fundo, vamos entrar em ação. Lembrando, pra quem não tem essa camiseta aqui, ou a blusa do canal, não esquece de passar no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. E também, não esquece de se inscrever aqui, porque quando a gente chegar a 9 milhões de inscritos, vai ter a moto nova aqui do canal. Então, meu irmão, já se inscreve aqui. Bom, vem aqui, que vocês vão ver o que que eu tô falando que a rapaziada tá fazendo. E vamos pegar essa moto, vamos deixar ela só o cano. Vem que vem. Olha o Jack, dormindo, cansado. Foi no pet shop, ó, tosaram ele. Olha o pelo dele aqui, tá? O pelo dele tá diferenciado, viu, Jack? Vamos acordar, Jack. E aí, meu amigo? E aí, qual a boa? O que que você tá achando de lombrina? Me fala. É pra ser sério? Uhum. Muito legal, muitas mulheres. Muita bebida, muito... Como é que fala? Narguila ou narguilê? Narguilê? Narguilê. Eu queria muito aprender a fumar, mas eu não consigo. Porque o pessoal do Nordeste não tem isso lá. E o que que você tá achando dos motoqueiros daqui? Tudo doido. Tudo doido? Tudo doido, tudo doido. Mas é massa, eu espero um dia que vocês vão tudo pra Recife, né? Porque só a gente que vem aqui. O que? Conhecer a praia de lá, os tubarões de lá. Eu tenho muita vontade de ir pra lá, velho. Já fui em Natal, pertinho. Natal? É. Mas a próxima... A próxima agora é Recife. É, eu vou dar uma passada lá. Só que eu vim aqui de avião, não dá pra ir de moto, né? Não, de moto... Até dá, né? Tu não chama a sua gente pra vir pra cá de moto? É, então... Porque a gente pode vir, tu não pode ir pra lá de moto. Você falou que demora dois dias, eu pensei bem na viagem. Não, três dias, três dias. Três dias? Três dias. Vai de cem, cem... Não, mil e mil quilômetros, para no hotel, pá... E aí, vale a pena fazer uns vídeos lá, nos interesseiros, na praia de Boa Viagem. É, eu acho que dá bom, hein, Gerson? Dá bom. Vai ver o Lucas? O Lucas? Eu prestei a moto pra ele, acredita que a tua moto parece que estragou com ele? Rapaz, eu vou dizer um negócio, não pode falar nada, não. Sua moto não vai votar a mesma coisa, não. Não vai, né? Não vai. Diz que quebrou o negócio? Não, já fica ligado. Se ele ligar aí, ó, a moto aqui já vai dar um negócio. Já fica ligado. Mas é perigoso de já ter trollado a moto ali. Já fica ligado. Hã? Já fica ligado. Aqui vai dar um negócio aí. Mas acho que não é trollagem, não, né? Rapaz, vamos ver, né? Vamos ver o que é que ele vai fazer do seu bicho. É. Esse cara tá falando aqui que você postou no Instagram lá. O que é me trollar? Que história é essa? Hã? Hã? É, não. Não foi nada, não. É mentira, é mentira. Tá querendo me trollar, Gerson Burkert? Não, tô não, tô não. Eu só ia fazer uma gravação, pô, contigo, mas não é nada de trollagem, não. É, então tá, né? Coisa besta, pô, coisa besta. Tô de olho, hein? Já já tu vai saber o que é, mas na trollagem não, na trollagem não. O rei da trollagem aqui, tu deve ficar ligado, é que é em tu. Coitado de mim. É em tu, é em tu. Fala, Xuxota. Você viu o que ele tava postando? Eu vi, mano. Postem ideias, comentem ideias pra trollar. Pra trollar. E olha, eu vou falar assim, você não pode esperar nada desse cara, mano. Porque vai acontecer, ó. Pelo menos é o que eu acho. Olha, eu sei onde ele tá dormindo, hein? Você sabe? Então liga pra nós, pai. Liga pra nós que essa cama vai pegar fogo. Eu postei, mas eu não recebi nenhuma sugestão. Nenhuma sugestão? Não, não. Aquele comentário lá. Eu meio que travei a galera pra responder os stories. Não recebi nenhum mais. Ah, entendi. Aí eu não, tipo, não... Então tá certo, então nem vai rolar nada. Assim nós esperamos. Eu vou tomar cuidado. Eu vou ficar de olho. Eu vou ficar de olho. Você acha que eu devo confiar no Gerson? Ele é o rei das trollagens aí, eu tô sabendo aí. O cara é trollador, né? Eu tô sabendo aí que o bicho é... Eu vou tomar cuidado com ele. Se eu fosse você, eu tomava cuidado aí, irmão. O Gerson tava postando, né? Que tava pensando em ideia pra me trollar. Mas eu acho que ele não vai ter coragem, não. Mas agora eu preciso dar uma ligadinha pro Lucas pra perguntar o que aconteceu na XJ. Porque eu acho que a XJ tava com algum problema, tá ligado? E só estragou agora. Não deve ter sido porque o Lucas fez nada. Porque ele anda, tipo, de boa, tá ligado? Deu pra confiar muito nele e soltar a XJ na mão dele. Então, vamos dar uma ligadinha pra nós ver, né? O que que tá acontecendo? E aí, Lu? E aí? E aí? Tô aqui, viu? Tô com a moto aqui, viu? O que que aconteceu? Explica pra nós. Então, tá faltando uma pecinha da roda traseira da sua moto. Meu Deus. E essa peça é fundamental. Não pode faltar. Mas chegou a dar problema? Você ficou a pé na rua, alguma coisa? Então, ela pode estourar. Pode estourar o rolamento. Quer eu mostrar aqui? Ah, se der. Vou lhe mostrar aqui. Deixa eu virar a tela. Meu Deus. Então, a moto tá aqui, ó. Lindo, mano. Tá faltando um carapuço aqui. Esse carapuço aqui, o Paulo tá colocando, ó. E tá faltando também uma pecinha daqui, ó. Só que ele não tem aqui agora. Será que caiu tudo por causa do barulho? Pode não fazer nada. Não pode fazer nada. Tem que andar de boa. Em 30 quilômetros, se possível. Né. Entendeu? É assim, ó. Entendeu, Dupaciné? Isso não é passar... Será que eu vou ter que passar na Yamaha? Então, eu vou comprar essa peça, mano. Pronto. Vou tentar passar por lá pra ver se vai ter. É. Não vou saber se vai ter realmente as peças, mas vou dar uma passadinha rápida lá pra ver se tem. Quer passar lá? Quer passar lá se tiver, eu te dou dinheiro na hora de chegar aqui em casa? Pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser? Eu vou passar lá, vou ver se tem. Se tiver, eu levo aí. Demorou, então. Demorou. Valeu, Lucas. É nóis. Bom, vocês viram? XJ tão, mano. Explodiu, tá ligado? Mas agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o Thiago pra me ajudar. Porque o Thiago, ele tem uma loja de moto. Eu acho que ele vai conseguir me ajudar a tirar aquela ponteira muito fácil. Só que pra isso, eu preciso pegar e chamar ele de canto, tá ligado? Não é ser com a câmera baixada. Eu chego, chamo ele na boa e explico pra ele. Não vai acontecer, vai dar certo. O que foi, mano? Qual que é a moto? Tudo hard. Tudo hard. A GSX dele. A preta aqui? É. É aquele que é chão-pega comigo, né? E tal, né? Você viu o escape que tá na moto dele? Mano, eu achei fio. Eu não achei que o escape não é daquela moto, mano. A hora que eu cheguei, eu não falei nada. Não tem intimidade com ele, tá ligado? Mas não é da moto dele, mano. O escape parece chinerei. Parece do Akrasburgo. É chinerei. Chinerei? Vamos trolar essa moto. Pô, o que você quer fazer? Vamos deixar lá só o canto. Vamos embora? Como que tira esse bagunho aqui? Moral. Dessa moto aqui? Deixa eu ver aqui. Mano, vai aqui um parafuso. Sim, um parafuso. Um parafuso. Falar pra você, talvez não precisa nem tirar isso aqui. É só puxar. Firme? Firme. Eu pego uma chave ali, eu arranco pra você aí rapidão. Tenta puxar. Vamos ver. Se puxar, vai já ficar agora. Deixa eu ver. Ele nem viu, né? Não. Tá engatado? Tá. Aí, aí. Vai sair. Agora que a gente conseguiu tirar o escape da moto dele, vamos pegar. Vamos deixar a câmera ligada, tipo, falta aí uns 15 minutinhos só pra ele pegar e ir embora. Então vai dar tempo da bateria da câmera aguentar gravar esse tempo todo, tá ligado? Então já vou deixar minha câmera ali no cantinho. E logo, logo, na hora que ele for sair pra trampar, ele vai ver que a moto dele dá só o cano, tá ligado? E eu não vou devolver o escape dele não, tá ligado? Esse escape é muito, muito feio, tá ligado? É muito ruim. Olha isso. Meu Deus. Tô falando lá pra você, Deus. Você vai colocar esse bagulho de linha aqui, a gente fica mais bonito. Do que esse escape que tá aí. Eu acho que também fica mesmo. Fica mesmo, é que aqui. Bom, então, meu Deus. Vamos colocar a câmera aqui no cantinho. Eu vou colocar a câmera aqui. Vou ficar escondido aqui atrás, tá ligado? Ele já tá pra sair. Acho que falta, tipo, uns 10 minutos. Eu falei que ia tomar um banho pra ele na espreita. Então, vamos deixar a câmera aqui. Foi aqui que eu escolhi. E vou esperar aqui atrás. Vai ser rápido. E aí, eu falei que ia tomar um banho pra ele na espreita. Vamos lá. Mano, você não tirou o meu escape não, né? Gostou? Mano do céu. Ô Mike, mano, eu tô na provisória, velho. Mano, não dá pra andar com aquele escape de itinerário, velho. Mano, você tirou o meu escape, velho, eu tô na provisória, mano. Você precisa fazer o meu pirar o banco desse negócio. Mas não foi esse aí, mano. Parece que tem uma moto que tá salcando aí. Parece que tem uma moto que ficou salcando aí, mano. Esse que aprontou comigo. Ninguém fez nada agora. Pelo amor de Deus, aquele escape de itinerário não dá, mano. Por favor, fizemos esse. Não dá aquele escape de itinerário. Ó, vocês estão tirando. Cadê meu escape? Que escape? Que escape? Cadê meu escape? Mano, vocês fizeram isso. Mano, dá uma ligadinha pra você ver. Você vai gostar. Você vai querer deixar assim. Mano, eu tô na provisória, tio. Mas não dá nada. Você tem uma moto grande. Vai, tô com uma luta. Se eu tomar mais uma, eu perco a carteira. Não perde, não. Ó, aqui ó. Roncão. Roncão. Ó, vou fazer o seguinte. Você andei 10 dias. Não, não. Se você não gostar... Cadê meu escape? Não, eu não vou te devolver agora, mano. Não devolve, não. Você tá começando aí no YouTube aí, você vai andar de moto assim, ó. Não, não. Mano, mano. Vocês te chamam boas-vindas ao novato. Tá até com medo. É, tá até com medo. É, é verdade. Fica ligeiro, pai. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Vai ficar pesado. Ah, ué. Não é roubo nisso? Ó, é mancada, mano. Mano, fica um dia assim e depois você me fala. Eu tô na provisória. O que vocês fizeram? Que hora você tirou esse escape? Mano, seu escape tava tão ruim. Só puxou e saiu, né? Quebrou o recorde mundial de deixar a moto só o cano. Galera, passa no canal dele que vai tá aqui na descrição do vídeo. E manda ele andar só o cano, tá ligado? Ele vai entrar pro bonde das motos. Então vai ter que andar só o cano. Esse escape de chinera aí não vai dar certo, tá ligado? Então vou deixar até o canal do Eduardo aqui na descrição. Eduardo, foi um prazer quebrar o recorde mundial de deixar uma moto só o cano na sua GSX hoje. Sério, foi um prazer quebrar esse recorde. Quebramos esse recorde. E vamos quebrar o recorde de like aqui também. 50 mil likes nesse vídeo, beleza? Não, não vou devolver esse escape. Mano, e se eu pego uma blitz? Hoje não. Hoje não. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, no meu site também que tá aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!